A receita de hoje vai ajudar a prevenir o envelhecimento da pele e também vai combater as pulgas, as manchas e também os poros abertos e existentes. É uma receita super fácil, eficaz e é exclusivamente para você que acompanha o canal e sempre pede esse tipo de receita. Antes de ir para o vídeo, eu pedi para vocês não se esquecerem de deixar o joinha, o joinha de vocês faz com que eu entenda que vocês estão gostando do conteúdo do canal e também é uma forma de incentivar a gostar de mais vídeos como esse. E se você ainda é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para não perder os vídeos atualizados. Com o passar dos anos, é possível perceber algumas mudanças na pele, que costuma ter menos elasticidade, perde grande parte de sua hidratação natural e desenvolve as primeiras rugas. Embora seja um processo espontâneo, com alguns cuidados, é possível diminuir e minimizar esses efeitos, mantendo a pele mais jovem e saudável por muito mais tempo. Esta receita é ideal para a pele já em processo do envelhecimento, por conter todos os benefícios necessários para proporcionar uma pele mais jovem e bonita. Anote a receita. Uma clara de ovo. A clara de ovo contém albumina. Essa substância é uma proteína que ajuda no combate às rugas da pele. Também contém nutrientes que deixam a pele sedosa, com brilho natural e revigorada já no primeiro dia de uso. Uma colher de chá de soro fisiológico. O soro fisiológico controla o pH da pele, fecha os poros, é um potente hidratante natural e elimina rugas. Misture os ingredientes. Na pele já previamente lavada e seca, aplique a receita. Deixe agir por 50 minutos e em seguida enxague bem. Faça esta aplicação por 3 noites seguidas e os resultados serão observados. Se você gosta de dicas caseiras e naturais e gostou desta informação, então não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se você for novo, para que se inscreva no canal, para não perder os vídeos que são postados todos os dias. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.